Vamos ver na prática como funciona a estrutura de condição C. Criamos aqui uma variável chamada idade do tipo inteiro. Atribuímos a essa nossa variável chamada idade o valor de 18. Vamos iniciar aqui a nossa condição. Basicamente o que vamos fazer é o seguinte, se a idade for maior ou igual a 18, então a pessoa ou a mensagem, a gente mostrarei a mensagem na tela, você já pode dirigir. Se não, vai mostrar que você ainda não pode dirigir. Então vamos fazer essa condição para a gente entender melhor na prática como funciona essa estrutura. Primeiro a gente vai colocar aqui a palavra C. Vamos colocar o nosso condicional aqui, então idade. Vamos usar o nosso operador condicional maior ou igual. Então se idade maior ou igual a 18. Então se a idade for maior ou igual a 18, então vamos colocar aqui na linha de baixo. Faça. E vamos colocar aqui na linha de baixo e vamos dar um tab. Basicamente esse espaço que eu estou dando aqui é mais para a gente ter o controle, para a gente ter a organização no código. Então se idade for maior ou igual a 18, então faça. Vamos escrever na tela. Escreva o... Colocar entre aspas aqui. Você já pode dirigir. Beleza. E vamos colocar aqui agora. Faça. Você é faça e daí mostra na tela. Você já pode dirigir. Escreve na tela. E vamos colocar aqui se não. Então se não for verdadeiro. Então se a idade não for maior ou igual a 18. Então escreve na tela. Escreva o... Você ainda não pode dirigir. Beleza. E para finalizar a gente vai colocar aqui no final. Fim C. Então basicamente isso serve para finalizar a nossa estrutura. Então sempre quando a gente inicia uma estrutura, a gente tem que finalizar ela em algum momento ali no código. Então vamos voltar aqui na estrutura. Se a idade for maior ou igual a 18. Então ele vai nos retornar nessa condição um valor verdadeiro ou falso. Então faça. Você já pode dirigir. Se não, mostre na tela, escreva na tela, claro. Você ainda não pode dirigir. Vamos executar esse código e ver como funciona. Você já pode dirigir. Porque a nossa idade, ela possui o valor que atribuímos a ela antes da estrutura, o valor de 18. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos alterar esse valor para 17. E vamos ver a outra mensagem que seria você ainda não pode dirigir. Basicamente esse é um exemplo bem simples de como podemos utilizar a estrutura de condição C. E vamos ver a outra mensagem que seria você ainda não pode dirigir.